Esse homem que tá na mesa de operação... Melhor não falar nada sobre isso, hein? Por quê? Questão de segurança nacional. Anselmo? Anselmo? Itaporanga da Junta, Sergipe, 1949. O menino José Anselmo dos Santos é coroinha da igreja local. Ah, bravo! Ele só pensava em igreja, ser padre não deu certo. Por quê? Eu não sei. Ele nunca me explicou. Rio de Janeiro, 1963. Aos 21 anos, Anselmo assume a presidência da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Ele era um rapaz que tinha uma voz possante, certo? E falava bem, expressava bem. E tinha, assim, uma liderança em razão disso. Anselmo é saudado pelo amigo José Manuel. Parabéns, presidente. Ao contrário de você, eu nunca imaginava que ia ser marinheiro. Ainda mais presidente da Associação. Mas achava que ia ser o quê? Arcebispo. Arcebispo. Você vê as voltas que o mundo dá. Anos depois, Anselmo vai se tornar uma das figuras mais polêmicas da história política do Brasil. Era um amigo que o marido considerava. E ele foi um traidor. Eu não tenho nem palavras para dizer para ele. A traição dele foi demais, porque ele não matou sobre o marido, não. Ele mandou matar muita gente. Então você imagina o que é? Você tem um cara que, teoricamente, era um nome nacional, que era um ídolo, que não sei mais o quê. E o cara virou um rélis, um traidor. O demônio destruidor. Se eu dissesse a você que é outra coisa, eu estaria mentindo. Mas, para mim, ele é a encarnação do mal. E aí, Tio, onde é que você vai com essa arma aí na mão? E aí, Tio, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Vai pro tira, guarda ligado, tira, 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 para todo lado. Meu irmão, aqui estou por causa dele e eu vou te dizer Talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser O corpo é pesado, o corpo é pesado, o corpo é pesado, o corpo é pesado, o corpo é pesado Bom dia Boa noite, o linha direta justiça continua a série jornalística sobre os casos que marcaram o Brasil A partir de agora, você vai entrar nos subterrâneos da ditadura militar e conhecer a história de um homem acusado de ser um traidor. Ele é José Anselmo dos Santos, o cabancelmo. Segundo antigos companheiros, ele ajudou a prender e a matar dezenas de amigos e causou a morte da própria mulher. Ele fez uma opção de ser um traidor. Ele fez uma opção de ganhar dinheiro da repressão para matar, inclusive, sua própria amada. Sua própria companheira, que, segundo histórias, estaria grávida dele no momento. Hoje, Anselmo vive escondido, com medo do passado. Ele só aceitou conversar com linha direta justiça por telefone. Anselmo, você se considera um traidor? Eu fui traidor no momento em que traí o meu juramento à bandeira, o meu juramento à minha pátria. Meu filho, eu sou simplesmente um cara que ganhou consciência, que viveu em Cuba, que viu como era o Estado social totalitário, e que não queria nada disso para o Brasil, que assinou uma carta ao Fidel Castro, dizendo que não queria aquela merda para o Brasil. Ele disse que nós tínhamos tradições cristãs, que o povo brasileiro era cristão, que o povo brasileiro tinha alguns princípios. Ele é odiado pelos dois lados. A esquerda, que acredita que ele foi um traidor e que traiu a causa, e a direita, que acredita que ele foi um traidor da pátria e que era um comunista, um terrorista, enfim. Dentro da comissão de amnistia, a pergunta que nós vamos ter que responder é, Cabanselmo, foi um perseguido político ou foi um perseguidor? Rio de Janeiro, 25 de março de 1964. Os marinheiros reivindicam um regime disciplinar mais flexível e um aumento salarial. Cabanselmo faz um discurso no aniversário da associação. Quem tenta subverter a ordem nesse país não são os marinheiros, como também não são os operários nem os estudantes. Quem tenta subverter a ordem nesse país são os aliados das forças ocultas, que levaram o presidente ao suicídio, tentaram impedir a posse de Jango e a guarda dos amigos. Agora eles querem impedir as reformas de base. Silêncio, silêncio, companheiro, silêncio. Eu acabei de receber a notícia que o pleco está cercado pelas tropas dos cozinheiros navais. Vamos manter a calma, vamos manter a calma e tentar negociar com nossos companheiros. Durante toda a madrugada, o prédio ficou cercado pelas tropas dos cozinheiros navais. A negociação com os marinheiros se estendeu até amanhã seguinte. Companheiro, companheiro. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal, por um tratamento mais humano, tanto para nós quanto para nossas famílias. Não é justo que a hostilidade jogue irmãos contra irmãos. Por isso eu quero convocar vocês para se juntar a nós. E aí vários cozinheiros largaram os cozinheiros. As armas no chão entraram no sindicato. Daí a tropa foi substituída pela P.E.A. do Exército. A polícia do Exército prende todos os amotinados. Daí se desencadeia uma verdadeira crise, inclusive dentro das Forças Armadas, né? E inclusive deu o golpe militar, né? No dia 31 de março de 1964, os militares deram o golpe e assumiram o poder no país. A imprensa passou a sofrer censura. Políticos, jornalistas e líderes sindicais, entre eles, Anselmo, foram presos e caçados. Os anos de 61 a 64 foram anos de grandes lutas sociais. E no contexto dessas lutas acabou se gerando o famoso programa das reformas de base. E isso gerou um clima de radicalização no Brasil muito grande. As direitas e as esquerdas começaram a se preparar cada vez mais para um grande enfrentamento. Depois de quase um ano preso, Anselmo foge. Como é que não foi tão difícil? Desse jeito a gente derrubou esses milicos em pouco tempo. Então, qual é o próximo passo? A gente vai carregado de te levar para São Paulo. Depois de um tempo que ele ficou escondido em São Paulo, ele foi levado para a fronteira, entregar o pessoal do Brizola e ele lhe dá o Brizola como representante para a culpa. Ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, era deputado federal quando foi caçado. Ele tinha se refugiado no Uruguai, de onde liderava um grupo de resistência ao golpe militar. Os militares não vão querer entregar o ouro assim de mão beijada. Vamos ter que partir para a luta armada. E é aí que tu entras com tua experiência. Mas que é muito pouca, governador. É verdade, meu caro, e é por isso que eu vou te mandar para Cuba. Faz aprender as táticas e técnicas de guerrilha. Claro que nossa política será diferente. Vamos misturar os temperos. Colocar um pouco de pimenta nessa churrascada. Pode contar comigo, comandante. Predominava entre todas essas organizações a ideia de que o povo brasileiro estava maduro para um enfrentamento radical. Cuba, fim dos anos 60. Anselmo participa de um treinamento de guerrilha. Ele conhece a militante Soledad Vierma. A paraguaia Soledad Vierma falava vários idiomas e tinha estudado na União Soviética. A União Soviética sempre foi uma base de retaguarda, uma base de informação teórica e prática para esses revolucionários, assim como Cuba. Parabéns, a companheira é muito destemida. Quero estar preparada para servir a la revolución. Você veio sozinha para Cuba? Com meu marido. Eu não sei se você sabe, mas o manual recomenda que os participantes do grupo devem evitar contatos pessoais. Dá licença. A companheira? Seu livro? Oximin? Esse é aquele líder do Vietnã? Ele mesmo. Eu não sabia que ele era poeta. Ele fez muitas coisas. Trabalhou num navio como ajudante de cozinha até. Nunca imaginei que a gente fosse companheiro de profissão. Você é cozinheiro? Não, mas eu era da marinha brasileira. Meu marido também. Você é Maria Ferreira Araújo, conhece? O Aribóia, claro. Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Ele está em Habana com a minha filha. Seu nome é? Anselmo. Eu vou escrever para ele dizendo que a gente se conheceu. Ah, e você também leva muito cheio para a guerrilha. Viu? Anselmo. A notícia que eu tive dele foram os cubanos me dizendo. Entregue a ele todo tipo de responsabilidade de militar que possam estar. Porque ele está apto a ser um grande fiasco guerreiro. 30 de maio de 1971. Depois de voltar ao Brasil, Anselmo acaba preso em São Paulo. Ele é levado para o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. O mais temido órgão de repressão da época. Você sabe quem eu sou. Delegado de teoria. Olha, rapaz. Aqui ninguém confia em ninguém. Mas como eu tenho um muito bom coração, eu resolvi te dar uma chance. E acho melhor você colaborar. Porque esse negócio de herói, só no cinema. Já vi muito herói aqui dentro chorando. Feito criancinha, rapaz. E até comunista pedindo, pelo amor de Deus. O delegado Sérgio Fleury era um símbolo da repressão política. Era ele quem chefiava o DOPS em São Paulo. Ele não sabia meleca nenhuma de política. Ele pensou que os terroristas, como se fossem bandidos... Sabe, rapaz, eu estou muito preocupado com o futuro do Brasil. Muito preocupado. Acho que você também deve estar. Afinal, você é um militar. É um patriota. É ou não é? Claro que sou. Então eu quero que você me ajude a acabar com esse negócio de terrorismo no Brasil. Mas eu estou envolvido nisso. Vai continuar. Só que trabalhando como agente do governo. Você vai ser nosso 007. Oficialmente você vai continuar preso, mas vai ficar morrendo aqui. Numa cela especial com todas as regalias. Vai poder ler, ouvir música. Vou fazer de tudo. Enquanto isso, você conta pra gente tudo o que você sabe. Oh, rapaz. Eu preciso da sua ajuda para atrair seus companheiros para cá. Eu estou ansioso para conversar com eles também. Então... Quando eu fui lá para o pau de arara, apanhei, mijei no pau de arara, fiquei nu, numa situação constrangedora. Eles já tinham toda a informação. E muito mais hoje do que eu, como um militante, sabia. Vocês estão subestimando até hoje o nível de informação que as forças armadas, que as forças policiais tinham de todo o movimento naquela ocasião. Ele não pode nunca, jamais, ser comparável a outras pessoas. Outras pessoas abriram porque não conseguiram suportar a dor, a tortura. No caso dele, é diferente. Ele fez um acordo. Matar foi a opção dele. Levar as pessoas à morte. Enquanto antigos companheiros são torturados nos forões, alguns andares acima, Anselmo vive com o hóspede. Mas eu estou convencido, disse que ele realmente já tinha alguma tendência, alguma dúvida e tal, e que quando foi preso, passou para a repressão. Usando o codinome Jonathan, Anselmo faz reuniões com militantes num apartamento no bairro de Perdizes. Eles discutem formas de enfrentar o governo militar. O lugar montado por agentes do Tops, permite que as conversas sejam gravadas e as pessoas identificadas. A partir daí, começam as armadilhas. Anselmo marca novos encontros. Os militantes são presos e mortos. Em 1999, Anselmo tentou justificar seu comportamento numa entrevista ao jornalista Pedro Bial, no Fantástico. O que eu estava traindo não era eles, não. Eu estava simplesmente reconhecendo que aquilo que eu estava fazendo estava errado. E fazendo isso, aqueles que morreram dentro desse negócio, brigando dentro dessa, dessa, dessa coisa... Aqueles que morreram como consequências de informações que o senhor deu... E como consequência de informações que eu dei, eles morreram como consequência de suas escolhas pessoais. Eles sabiam que o caminho era sem retorno. Com ou sem as informações que eu tivesse dado. Com ou sem. Segundo relatos de policiais, ele recebia 300 dólares para fazer esse papelão. O boato de que o cabo Anselmo era um espião começou a se espalhar. Nessa época, Anselmo marcou um encontro com o Carlos Eugênio da Paz, o comandante Clemente. Ele era um dos líderes de uma organização guerrilheira chamada Ação Libertadora Nacional. Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, 1971. Clemente e mais dois militantes vão se encontrar com o Anselmo. E aí, você acha que o cara é agente filtrado mesmo? Não sei, mas a gente tem que ficar atento. Olha lá o que vai falar, hein? Ô rapaz, você acha que eu vou abrir alguma coisa? Só topei encontrar com esse sujeito para olhar no olho dele. E aí, só chega a alguma conclusão. Para, 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 para com o ponto aqui. Então, companheiro, qual o problema? É que eu acabei de chegar de Cuba e eu tô totalmente desinformado. Eu preciso montar um esquema seguro. Pra isso eu conto com a sua experiência. Os aparelhos são sempre alugados em nome de companheiros legalizados. E não conhece a organização. O ideal é gente de meia-idade. Os melhores bairros são de classe média. Quanto mais perto do centro, melhor. É, eu também tô precisando de abrigo. Será que você não teria um nome? Isso? Eu vou ver o que eu posso fazer. A gente se fala através da companheira Catarina. Catarina? É. Certo. Boa sorte. Pra você também. E aí, o que que você achou? Tem cheiro de enxofre. Peraí, peraí. Ó, eu acho que a gente tá sendo seguido, hein? Tá mesmo. São dois carros. Então tá confirmado. Peraí da mãe, por eu mesmo, dentro do duro. Passe o balão ali. Vamos voltar com o duro pra esse lado dele. No tiroteio, Fleury é atingido de raspão no nariz. Esse tiroteio dá a certeza de que o cara era um infiltrado. Apesar dos comentários, Anselmo mantém as reuniões com Fleury. Vai. Vai. Sente aí. Você tem causado um número de baixas significativo nessa corda terrorista, mas é bom não abusar. O boato tá correndo solto por aí e nós precisamos mudar de estratégia. Não adianta ficar se arriscando pra pescar um bando de sardinhas. Temos que procurar os tubarões. Só que os tubarões não tão dando sopa por aí. Eu sei disso. Por isso que você vai pescar em outras águas. Tô mandando você pro Chile. Lá, o pessoal ainda não tá muito bem informado do que tá acontecendo por aí e nós vamos nos aprofundar. Você vai fazer contato com o comando da VPR. O ex-sargento do exército, Onofre Pinto, era o comandante da vanguarda popular revolucionária, a VPR, no Chile. Era um território livre na América do Sul, para articulações de esquerda, para organizações de esquerda se prepararem e se organizarem pra voltar à luta. Novembro de 1971. Anselmo chega ao Chile e revê antigos companheiros. Bom, a ideia é montar um grupo de resistência a partir do Nordeste. Mas tem que ser um grupo forte, com companheiros experientes e bem treinados. Com isso, a gente tem chance de ganhar o apoio do povo. Eu não sei. A gente precisa estudar isso com calma. Não dá mais tempo, comandante? Agora a gente tem que resolver as coisas com rapidez, senão vai ser tarde demais. O companheiro tem razão. Eu preciso ter agilidade nas decisões. Vamos plantar a nossa base em Pernambuco. E quando a gente estiver forte o suficiente, a gente desce pelo interior de Alagoas, Seagipe, até a Bahia. Tem tudo pra dar certo. Eu dou uma em volta de confiança. Se o nosso objetivo é o Brasil, não adianta nada ficarmos a cá esperando que alguma coisa aconteça. Está certo. Mas eu preciso consultar outros companheiros do comando da organização. O chefe da organização, Santiago do Chile, ele não acreditava ou não queria acreditar na informação que veio de fontes seguras. De que o camoncelo passou a trabalhar com a polícia. O companheiro de Manuel, que saudade. Muito obrigado pelo apoio. Eu ia negar ajuda a um velho companheiro. E além do mais, eu estou louco por lutar em minha terra. Ao lado dos meus conterrâneos. Todo mundo estava lá, pra quê? Pra voltar pro Brasil, pra continuar a luta. A gente continuava achando que ia dar certo. Mãeira, quanto tempo? Eu fiquei sabendo da morte do nosso querido Jamaria. É o preço que se paga por o triunfo da revolução. E a sua filha? Está em Cuba com a tia. Mas assim que puder, eu busco a pequenina. O objetivo era matar. Era trazer exilados, trazer banidos e matar. Durante a estada no Chile, Anselmo anota todos os detalhes de seus contatos. Esse documento será enviado para o delegado Fleury. E lá ele descreve todo o cenário. Como é que se dava a relação da organização, que é a VPR. E descreve, inclusive, que ele tinha se ligado afetivamente a uma das pessoas. Que é a Soledad Barreto Viedma. Que era filha de um dos fundadores do Partido Comunista Paraguai. Eu esqueci de te agradecer pelo apoio que você me deu. Não tem nada que agradecerme. Eu não te apoiei. Foi isso a proposta. Gostei da sinceridade. Acho que já está na hora de ir para casa. Eu te levo lá. Mas antes vamos terminar de tomar esse vinho. Ai, eu não sei. Já estou meio tonta. Eu não li nada no Manual do Revolucionário que condene um pilequinho de vez em quando. Tem certeza? Absoluta. Eu sempre tive inveja do companheiro Zé Maria. Por que é isso? Por que? Não sei. Isso é perto, ou não? Ai, não sei. Apesar do romance, Anselmo atraiu o Soledad para Pernambuco. Junto com o José Manuel. Ai eles se uniram Pauline Restu, Eudaldo Gomes e Evaldo de Souza, que faziam parte do comando da vanguarda popular revolucionária. São todos exilados que acreditam na possibilidade de retomada da luta armada no Nordeste, através de um cara que teoricamente confiável seria o Anselmo. O último a se incorporar ao grupo foi Jarbas Pereira. Aos 24 anos, ele trabalhava numa livraria no Recife. Cidade de Toritama, Pernambuco. 1972. Anselmo monta uma farsa. Ele apresenta um outro agente infiltrado no grupo, como se fosse um militante. Bom, esse é o companheiro César. Ele é um homem de confiança. Ele vai ser fundamental para os nossos planos. Ele vai como militante da VPR, junto com o Anselmo. Mas vai como misto de carcereiro do Anselmo e segurança do Anselmo. Eu acho que em breve a gente já vai poder praticar algumas ações importantes. Mais alguma questão? Não. Então a reunião está encerrada. Já estão indo embora. Ah não, não vão não. Não antes de provar minha bro de milho. Ah, fica para outra ocasião. Ah, mas vocês não sabem o que estão perdendo. Abra, admiro o que a minha mulher faz. Olha, é a melhor, de todo o Nordeste. Você é minha querida. Obrigado por tudo e até a volta. O beijo que ele me deu no rosto, dentro da minha casa, foi o beijo de traição. E eu disse ao meu marido, eu senti falta de dado no beijo dele, porque eu não sabia que ele era tão cruel. Porque se eu souber que ele era tão cruel, ele não tinha entrado na porta da minha casa. No próximo bloco. A armadilha de Ancial, ele atrai a mulher e os amigos para morrer. Não tem dinheiro no mundo de amnistia que pague todo o meu sofrimento. De César, Ancial maluga a Granja São Bento, no município de Abreu e Lima. O lugar se torna uma base do grupo. Então, o que vocês acharam do lugar? É muito bom. Bem localizado, é de difícil acesso. Mas e a vizinhança? Não tem problema nenhum. É tudo gente simples. Eles estão mais preocupados com a plantaçãozinha deles. Aqui vocês estão seguros. Podem ficar tranquilos. Enquanto os militantes se reuniam em Pernambuco, a informação de que o cabo Anselmo era um traidor se espalhava entre as organizações de esquerda. Até que no início de 1973, uma carta chegou ao Brasil com uma ordem. A decisão era chegar em Pernambuco, interrogar o Anselmo e matar o Anselmo, né? Ajustizar o Anselmo. Ele tem acesso à correspondência que vem, vamos dizer assim, com a sentença. E aí ele toma todas as providências. De acordo com a versão de Anselmo, ele e César se reúnem com o grupo no Recife. O companheiro chegou do Chile trazendo essa carta. Ela está em código, mas eu já decifrei. É uma sentença de morte. A sentença de morte para quem? Os companheiros do nosso comando chegaram à conclusão de que eu sou um agente infiltrado. E que devo ser justiçado. Todos vocês conhecem meu caráter. Sabem que jamais eu trairia vocês. Mas a gente está aqui para obedecer as ordens do nosso comando, não é? Não foi isso que a gente aprendeu? Por isso eu não quero mais estender essa história. Vamos acabar logo com isso. Vocês acham mesmo que eu sou um traidor? Podem me matar. Como você mesmo disse, companheiro, a gente tem um compromisso com a hierarquia da organização. Se a ordem é um justiçamento, Então vamos cumprir a ordem. Não aqui não, companheiro. Os cintinhos podem escutar o barulho dos tiros. Se todos aqui estão a favor da execução, tudo bem. Mas vamos fazer lá na grande da São Bento, que é um lugar muito mais seguro. Segundo Anselmo, ele e César enganaram o grupo e depois fugiram. Eles sabiam que nesse momento já havia um plano para matar os outros militantes. No relatório enviado a Fleury, Anselmo entregou todos os seus companheiros e fez apenas uma observação. Foi no momento em que falou de Soledad, a mulher que estaria esperando o filho dele. Ele diz, se fosse possível pedir, se fosse, repete, se fosse possível pedir, pediria que a solução para ela não fosse a extrema, a final. Ou seja, que não matasse. No dia seguinte, os seis companheiros de Anselmo aparecem mortos na Granja São Bento. Entre eles, Soledad. Na entrevista ao Linha Direta Justiça, o Cabo Anselmo falou sobre as mortes da Chácara São Bento. Ele levava tudo para o que era uma versão de esquerda. Inclusive aquela, por exemplo, que a Soledad Barra de Viesma tinha um filho meu e foi morta com um filho meu. Muito bem, a Soledad, ninguém nunca chegou e disse, porra, é verdade. A Soledad chegou num posto de saúde antes de nós convivermos, porque nós não queríamos filhos. E ela colocou um tio. E ela tinha um filho é porque o tio falhou. E eu sinto muito que esse filho meu e dela não tenha nascido. Porque eu tenho um grande amor, conservo aqui no meu coração um grande amor, pela filhinha dela que eu conheci como o meu companheiro queridíssimo José Maria, que foi o marido dela em Cuba. Segundo a versão divulgada na época, os militantes teriam sido cercados quando participavam de uma reunião terrorista. Houve um tiroteio e foram todos mortos. A equipe do Linha Direta Justiça localizou moradores da região que contaram o que viram naquele dia. Olha, mas de um dos corpos ninguém chegava não, porque ele mandava sair e tirar logo. Ele não queria ninguém aproximadamente dos corpos. E que a polícia e o exército passou, que eram marginais, bandidos, assaltantes, que foram mortos. A repercussão foi de pau, acabou a organização. Foi mais ou menos o enterro da organização. A história do tiroteio na chácara só foi desmascarada mais de 20 anos depois, quando a ditadura militar já tinha chegado ao fim. O governo de Pernambuco investigou o caso e provou que não houve confronto, que não houve nenhum tiroteio. Foi tudo uma farsa. Quatro dos militantes mortos tinham sido sequestrados em outro lugar, torturados de forma cruel e assassinados sem nenhuma chance de defesa. Nas dramatizações a seguir, você vai ver como os militantes foram sequestrados. Bairro de Boa Viagem, Recife, 7 de janeiro de 1973. Soledad e Paulinho são presas numa loja. A comerciante sonja e o marido dela testemunham a violência dos policiais. Colocaram uma delas, foi a Paulinho deitada no chão do carro, botaram os pés em cima dela. É, soledade, foi colocada no box, saíram amarradas. No mesmo dia, agentes da repressão prendem jatas. Foi retirado da livraria com testemunhas e, posteriormente, massacrado dessa forma. Horas depois, José Manuel, amigo de Anselmo, mais de 10 anos, é sequestrado em um posto de gasolina. O Evaldo e o Eudaldo é que a gente não sabe exatamente. Talvez eles estivessem realmente na granja, né? Os militantes sequestrados aparecem mortos. Os agentes da repressão teriam inventado a história do tiroteio para justificar os assassinatos. As pessoas que foram mortas foram mortas com sinais de tortura. As seis pessoas que foram mortas foram mortas com tiros na cabeça. Quer dizer, precisaria ter uma pontaria exímia para poder acertar a cabeça de quase todos. Apesar da morte de José Manuel, a mulher dele, Genevalda, continuou a ser perseguida. Ela afirma que foi presa e estuprada por agentes da repressão. E, por infelicidade, eu gravidei. Gravidei, tive de esconder da minha família. Aí eu procurei um padre da minha igreja, conversei com ele, disse que tinha acontecido isso, e o padre disse que eu tinha que ter esse filho. Eu disse, padre, com licença da palavra, quem vai ter esse filho é a... Eu não tenho o filho de um estruco, ainda mais dos militares, que eu tenho certeza que foram eles que mataram o meu marido. O padre disse, você vai preta para o inferno. Eu disse, pô, deixa eu ir preta para o inferno. Esse filho eu não tenho. Ah, filha. Fique em paz. Que Deus te abençoe. Eu procurei uma pessoa para me ajudar, e as pessoas me negaram. Foi em Natal a vários metros, ninguém quiser fazer meu aborto. Aí tem uma senhora aqui em Recife, que tinha sido vizinha minha, aí ela procurou uma enfermeira, e a enfermeira me aplicou a injeção, e essa injeção quase que eu vou, para ter sabor. Foi uma tortura. Na minha cabeça, eu tentei suicidado, e eu quase enlouqueci, porque eu não imaginava nunca matar um filho. Mas eu também não tinha condições de ter um filho numa situação dessa. No fim dos anos 90, o governo brasileiro reconheceu que os militantes da chácara São Bento foram sequestrados, torturados e assassinados. O governo indenizou Genivalda e os parentes das outras cinco vítimas. Não tem dinheiro no mundo de amnistia que pague todo o meu sofrimento de meu filho, das minhas duas filhas, da minha família, de meu pai, da minha mãe, de meu irmão. A seguir, depois de anos escondido, Anselmo provoca polêmica. Ele quer uma indenização do governo. Se ficar caracterizada a condição de injeado político, ele teria direito a uma indenização. Os militantes de esquerda nunca mais viram Anselmo. Para mudar de identidade e fugir, ele fez uma operação plástica. Não se preocupe que já está inchado, viu? Daqui a um mês vai estar perfeito. Sim, vale a pena. O doutor é um verdadeiro Michelangelo. Vai ficar mais bonito que o Tarcísio Meira. Amém? Se prepara que você vai encarar uma nova vida. Depois da operação, Anselmo passou a viver escondido. No ano passado, ele pediu uma indenização ao Ministério da Justiça. Anselmo alega que foi expulso da Marinha e que teve os direitos políticos caçados pelo governo militar. Em outra ação, pede reintegração aos quadros da Marinha. As duas ações ainda não foram julgadas. Revalou para a polícia, então, como tal, ele está no campo a meu ver dos que não deveriam ser anistados. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas ele tem o mesmo direito que eu tenho. Do ponto crítico, do ponto de vista institucional, ele foi punido pelos mesmos motivos que eu fui punido. Então, ele tem o mesmo direito que eu tenho de ser anistiado ou de ganhar suas promoções e de receber seu aposentador. O que ele fez depois é abominável, mas é outra história. A reintegração na Marinha é ridícula, total. Agora, pedir a indenização é uma canalice muito grande, porque anistia é para quem cometeu crimes contra o Estado. Ele não, ele cometeu a favor do Estado. A indenização pelo quê? Se ele recebeu, nós, militantes, nós não recebíamos para lutar contra a ditadura. Ele recebeu para nos torturar, para nos entregar para a tortura. O que tem que se entender é que a indenização da Comissão de Anistia não é uma indenização para a esquerda radical, para os militantes da esquerda radical. É uma indenização a todos aqueles que foram, de alguma forma, prejudicados ou caçados em seus postos ou preferidos de ganhar dignamente a vida em razão do regime que imperava na época. Eu acredito que o processo do Camancelmo, no atual ritmo das nossas sessões de julgamento, deve entrar em pauta até meados do ano que vem. Nós vamos ter que nos imbuir de uma série de elementos que são históricos, sim, que são políticos, sim, mas que são elementos tão somente elementos para poder subsidiar uma decisão que é técnica. Se ficar caracterizada a condição de anistiado político, ele teria direito a uma indenização, reparando toda a sua progressão funcional, como se Nativa estivesse hoje nos quadros da Marinha, asseguradas, inclusive, as suas promoções. Hoje, Anselmo tem 64 anos. ele pode estar em qualquer cidade do Brasil. Eu, mais uma vez, estou mudando de interesse diversas vezes, milhares de vezes, um homem que não tem nome, um homem que não tem pátria, um homem que não tem cidadania, um homem que não existe. Que diabos você quer que um homem que não existe? Música Qual é a sua opinião? Você acha que o Cabo Anselmo tem o direito de receber uma indenização do governo e ser reintegrado aos quadros da Marinha? Acesse agora o nosso site e participe de um debate com o advogado de Anselmo, Luciano Juliano Blunt, e com o jornalista Ivan Seixas, que é integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. O nosso endereço na internet é www.globo.com.br Entre e dê a sua opinião. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá. Eu não tenho nem palavras para dizer para ele. A traição dele foi demais, porque não matou sobre o marinho, não. Ele mandou matar muita gente. Então você imagina o que é? Você tem um cara que teoricamente era um nome nacional, que era um ídolo, que não sei mais o quê. E o cara virou um rélis, um traidor. O demônio destruidor. Se eu dissesse a você que é outra coisa, eu estaria mentindo. Mas para mim ele é a encarnação do mal. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Meu irmão, aqui estou por causa dele, eu vou te dizer. Talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Boa noite. O Linha Direto da Justiça continua a série jornalística sobre os casos que marcaram o Brasil. A partir de agora, você vai entrar nos subterrâneos da ditadura militar e conhecer a história de um homem acusado de ser um traidor. Ele é José Anselmo dos Santos. O cabancelmo. Segundo antigos companheiros, ele ajudou a prender e matar dezenas de amigos e causou a morte da própria mulher. Ele fez uma opção de ser um traidor. Ele fez uma opção de ganhar dinheiro da repressão para matar, inclusive, sua própria amada. Sua própria companheira, que, segundo histórias, estaria grávida dele no momento. Hoje, Anselmo vive escondido, com medo do passado. Ele só aceitou conversar com Linha Direto da Justiça por telefone. José Anselmo, você se considera um traidor? Eu fui traidor no momento em que traí o meu juramento à bandeira, o meu juramento à minha pátria. Meu filho, eu sou simplesmente um cara que ganhou consciência, que viveu em Cuba, que viu como era o Estado social totalitário, e que não queria nada disso para o Brasil. Que assinou uma carta ao Fidel Castro, dizendo que não queria aquela merda para o Brasil. E que nós tínhamos tradições cristãs, que o povo brasileiro era cristão, que o povo brasileiro tinha alguns princípios. Ele é odiado pelos dois lados. A esquerda, que acredita que ele foi um traidor e que traiu a causa, e a direita, que acredita que ele foi um traidor da pátria e que era um comunista, um terrorista, enfim. Dentro da comissão de amnistia, a pergunta que nós vamos ter que responder é, Caba Anselmo, foi um perseguido político ou foi um perseguidor? Rio de Janeiro, 25 de março de 1964. Os marinheiros reivindicam um regime disciplinar mais flexível e um aumento salarial. Anselmo faz um discurso no aniversário da associação. Quem tenta subverter a ordem nesse país não são os marinheiros, como também não são os operários nem os estudantes. Quem tenta subverter a ordem nesse país são os aliados das forças ocultas, que levaram o presidente ao suicídio, tentaram impedir a posse de Jango, e agora, meus amigos, agora eles querem impedir as reformas de base. Silêncio, silêncio, companheiro, silêncio. Eu acabei de receber a notícia que o pleito está cercado pelas tropas dos cozinheiros navais. Vamos manter a calma, vamos manter a calma e tentar negociar com nossos companheiros. Esse homem que está na mesa de operação... Melhor não falar nada sobre isso, hein? Por quê? Questão de segurança nacional. Itapuranga da Ajuda, Sergipe, 1949. O menino José Anselmo dos Santos é coroinha da igreja local. Ah, bravo! Eu só pensava em igreja, ser padre não deu certo, porque eu não sei. Ele nunca me explicou. Rio de Janeiro, 1963. Aos 21 anos, Anselmo assume a presidência da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Ele era um rapaz que tinha uma voz possante, certo? E falava bem, expressava bem, e tinha, assim, uma liderança em razão disso. Anselmo é saudado pelo amigo José Manuel. Parabéns, presidente. Ao contrário de você, eu nunca imaginava quem ia ser marinheiro. Ainda mais presidente da associação. Mas achava que ia ser o quê? Arcebispo. Arcebispo. Você vê as faltas que o mundo dá. Anos depois, Anselmo vai se tornar uma das figuras mais polêmicas da história política do Brasil. Era um amigo que mamarelo considerava. E ele foi um traidor. Durante toda a madrugada, o prédio ficou cercado pelas tropas dos Fuzileiros Navais. A negociação com os marinheiros se estendeu até amanhã seguinte. Companheiros! Companheiros! Nós estamos lutando pelo mesmo ideal, por um tratamento mais humano, tanto pra nós, quanto pra nossas famílias. Então é justo que a oficialidade jogue irmãos contra irmãos. Por isso eu quero convocar vocês para se juntar a nós. E aí vários Fuzileiros largaram os Fuzis, as armas no chão e entraram no sindicato. Daí a tropa foi substituída pela P.E.A. do Exército. A polícia do Exército prende todos os amortinados. Daí se desencadeia uma verdadeira crise inclusive dentro das Forças Armadas, né? E inclusive deu o golpe militar, né? No dia 31 de março de 1964, os militares deram o golpe e assumiram o poder no país. A imprensa passou a sofrer censura. Políticos, jornalistas e líderes sindicais, entre eles Anselmo, foram presos e...